Obrigado, Sr. Presidente. Bom, começava agradecendo ao Sr. Deputado Prefírio Silva por referir que, e isto até me permite tocar ali na sobremesa que ficou por comer, dizer que de facto tem sido preocupação do Ministério da Educação nos últimos anos termos para todas as medidas de política, elas serem acompanhadas de monitorização e avaliação. Aliás, a própria legislação, os decretos-leis fundamentais de alteração na área curricular prevêem exercícios de monitorização regulares e uma avaliação do impacto da própria legislação ao fim de seis anos, que é algo que é muito querido de toda a gente, porque se pede a quem governa que não esteja sempre a alterar tudo e que faça exercícios de avaliação. E assim tem sido, aliás, são mais de quatro dezenas os indicadores e estudos que têm vindo a ser produzidos nas mais diferentes áreas. Portanto, ao contrário do que se pode sugerir, não há opacidade, pelo contrário, até há quem nos diga que estamos a produzir relatórios a mais e que é difícil assimilar tanta informação, mas não deixaremos de nos produzir porque está ali a base, a evidência que permite apoiar o processo de decisão, seja ao nível de uma política macro, ou seja, ao nível da ação e das estratégias que se vão desenvolvendo em cada escola. E podemos referir isso em três áreas concretas, sobre o desempenho dos alunos, temos mais dados, temos não apenas os relatórios anuais que vão saindo dos desempenhos dos alunos nas provas de aferição, temos relatórios qualitativos do desempenho dos alunos nos exames nacionais, temos um estudo diagnóstico que fizemos no rescaldo da pandemia, temos provas de aferição do ano passado, temos provas de aferição deste ano, a par dos estudos internacionais que também vamos realizando, e temos densificado através do IAVE também a qualidade dessa informação. Recentemente foi publicado um relatório quinquenal dos desempenhos dos alunos nas provas finais de nono ano, com não apenas uma estatística, a dizer que está aqui a média, porque isso qualquer um pode fazer, e publicar num jornal, mas sim com sugestões práticas de resposta àquelas que são as necessidades específicas identificadas nas diferentes provas. Temos também indicadores sobre a qualidade do sistema, ou seja, indicadores como os percursos diretos de sucesso, indicadores como o indicador de equidade, que nos permite ver o quanto cada escola contribui para a mobilidade social dos alunos, os indicadores de avaliação, os relatórios anuais sobre as escolas TAPE, os relatórios de monitorização das diferentes medidas de política educativa, os relatórios de atividade da Inspeção Geral de Educação e Ciências, já aqui hoje referidos, na área do ensino experimental das ciências, nas atividades de organização do ano letivo, no pré-escolar, numa série de dimensões. E temos também uma série de relatórios, indicadores, que vão saindo sobre, os muitos relatórios que têm sido produzidos pelo Programa Nacional de Promoção e Sucesso Escolar, os estudos que o Plano Nacional de Leitura tem produzido, por exemplo, sobre os hábitos de leitura das crianças e dos adolescentes, tudo isto são evidências que apoiam a tomada de decisão, portanto, temos tudo de menos opacidade. Sobre os centros tecnológicos especializados, gostaria então só de densificar um pouco o que é esta medida. O que nós temos decorrente da identificação no PRR das áreas mais críticas para a recuperação do país, a identificação das quatro áreas que referi há pouco, a informática, o digital, a indústria e as energias renováveis, são identificadas como áreas prioritárias, em que há necessidades de qualificação e há potencial de crescimento da economia, e por isso competem ao ensino profissional responder adequadamente, capacitando e formando jovens nestas áreas. Para isto é preciso que as escolas estejam devidamente infraestruturadas, nós estamos em vias de começar um conjunto de reuniões técnicas com as escolas para a apresentação dos termos de aviso dos critérios, dos termos de aviso de abertura de concurso, para haver tempo para a preparação destas candidaturas, que são candidaturas que devem privilegiar a parceria com as empresas, a parceria com as unidades de investigação do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, para criar centros com massa crítica e, sobretudo, devidamente infraestruturados, com tecnologia, com ferramentas de ponta para permitir que este ensino de qualidade se desenvolva. Para cada escola, ou para cada curso, prevemos níveis de financiamento acima de um milhão de euros para permitir que, de facto, haja aqui uma resposta séria na capacidade de infraestruturação destas escolas.